Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Então o tema de hoje é sobre Ayurveda, Hemorroida e Diverticulite. Basicamente a gente nesse primeiro vídeo vai falar um pouco sobre o conceito do Ayurveda em termos japana e em tino grosso, segundo a medicina ocidental, e no próximo vídeo a gente vai entrar mais nessa parte da Diverticulite e da Hemorroida. Bom, então, uma informação interessante é que dia 24 e 25 de junho a gente vai ter um curso em São Paulo sobre a Ayurveda, a pana, o sistema do intestino grosso, vata, e vai ser sábado para curiosos, domingo para estudiosos. Então fiquem já sabendo aí, registrem na agenda de vocês, dia 24 e 25 de junho, lá em São Paulo, na Vila Madalena. Tiago, Namastê! 15 vagas presenciais. É, mande os likes, compartilhem galera, já pode deixar anotado na agenda. Bom galera, então é o seguinte, o que o Ayurveda entende como necessidades naturais fundamentais? Vocês podem ver num vídeo meu lá no meu canal do YouTube, que é Vegas, sobre essas necessidades fisiológicas fundamentais. Uma parte muito grande dos problemas, tanto de Diverticulite, como de Hemorroida, como de Síndrome do Colón irritado, quase tudo que acontece no intestino grosso, que dá problema, está relacionado à pessoa não evacuar, no momento onde o intestino mobiliza o prana para evacuar. Então dentro de uma perspectiva ayurvédica, a gente funciona basicamente assim. Tem cinco setores funcionais do vata no nosso corpo. Um deles se chama prana, outro se chama udana, outro se chama samana, outro se chama viana, outro se chama apana. E eles governam áreas do nosso corpo e funções fisiológicas diferentes. O apana governa todo o movimento para baixo do nosso sistema, que dá a sensação de estar com o pé no chão, que dá a capacidade da gente fazer xixi, da capacidade da gente fazer cocô, da capacidade da gente ejacular seme, no caso dos homens, parir feto, no caso das mulheres, e menstruar também, no caso das mulheres. Então, no último Jainamastê, eu fiz um pouco sobre essa parte de apana também, da menstruação saudável na mulher, na parte de pranayama, isso já está sendo publicado no meu canal. Mas o ponto é que, no Ayurveda, o cuidado com a pana é a base de sustentação do vata. Então, por mais que o pranavaio, que seja a parte do vata, que é, digamos assim, o regente de todo o vata, e por consequência o regente do pita e do kafa também, o pranavaio dos 15 setores de vata, pita e kafa, que normalmente são chamados de subdoches, é teoricamente o mais importante de todos. Porém, ele é o telhado da casa do vata, ele não é a fundação. E a fundação do vata é o apana vaio, que é essa capacidade de coordenação do movimento do nosso corpo na área inferior da pélvis para baixo. Então, o apana vaio, quando funciona bem, a pessoa excreta bem, quando a pessoa excreta bem, ela, digamos assim, tem poucos problemas de vata, e muitas das pessoas que têm constituição vata, e via de regra desequilíbrio de vata, não tem o apana que funciona bem. E o apana não funcionar bem, é, digamos assim, a raiz de todos os problemas de vata no corpo da pessoa. O pessoal está mandando perguntas aqui ao vivo, as perguntas estão sempre bem-vindas através de cursosayorveda.gmail.com Bem-vindo, tio. Bom, então, a gente falando do apana, tem o foco de entender que o vata, normalmente, acumula, no sentido patológico, no intestino grosso. O pita no intestino delgado, o cafa no estômago. Então, no geral, a gente, quando está com o nosso sistema desequilibrado, de vata, ele começa a fermentar vata no intestino grosso, e isso começa a dar gases, isso começa a dar problemas de fermentação, que a nossa sistema de bactérias começa a ficar disfuncional. Então, no geral, a gente, tanto no intestino delgado, quanto no intestino grosso, digere muito menos do que as bactérias digerem para a gente, em um certo sentido. Então, a gente depende de uma, um ecossistema adequado de bactérias no intestino delgado, no intestino grosso, para que o nosso corpo possa digerir bem. E a ideia do ayurveda, através dos programas de paz, através de você não segurar a evacuação quando você tem vontade de evacuar, é principalmente garantir que as bactérias que estão no teu intestino grosso sejam benéficas a você e não maléficas. Ok? Se você não cooperar com elas, provavelmente ela vai deixar a vida de você no inferno. Se você cooperar com elas, provavelmente a tua vida vai ter uma boa absorção e um bom nível de prana. Então, para o ayurveda, o intestino grosso, ele tem uma importância fundamental, que é absorver prana. Na medicina dos meridianos, normalmente chamada de medicina chinesa, o rim tem uma importância muito grande na regulação da energia vital, do chi no corpo humano. No ayurveda, o rim não tem tanta importância teórica assim que quem tem é o intestino grosso. Para o ayurveda, a gente absorve prana principalmente através de três áreas do nosso corpo. Uma delas é o pulmão, outra delas é o intestino grosso, outra delas é a mente. Tudo bem que você pode considerar que a pele também absorve prana em um certo sentido. Mas o ponto é que, para o ayurveda, se você tem um bom intestino grosso, você tem uma boa vitalidade. Não quer dizer que o ayurveda está certo e a medicina dos meridianos está errada e vice-versa. Os dois têm bastante porquê teorizar de determinadas formas, mas o ponto é, a medicina dos meridianos ajuda muito a gente a cuidar do nosso rim, o ayurveda ajuda muito a gente a cuidar do intestino grosso. Então, como eu estava falando antes, a gente no ayurveda tem 13 ou 16 necessidades fisiológicas fundamentais. Dormir, fazer xixi, fazer cocô, espirrar, comer quando tem fome, respirar fundo quando está, depois de fazer atividade física. Essas 13 necessidades fisiológicas fundamentais, elas são razões básicas para o distúrbio dos sistemas fisiológicos, dos esrotas. Aqui a gente está entendendo sistema fisiológico como esruta e estrutura fisiológica como dato. Então, dato e esrotas funcionam de uma maneira interligada. Um é o prédio, o outro é o funcionamento dentro do prédio. Muito bem. E sempre que você nega alguma dessas necessidades fisiológicas fundamentais, você vai sacanear algum esruta. Seja o esruta de metabolização da comida, seja o de eliminação de água, seja o de produção do tecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa. O que importa é que uma das principais causas de molestias humanas é a negação da existência, no momento onde ele deve existir, das necessidades humanas fisiológicas fundamentais. É muito interessante que na espécie humana, e aí a gente vai entrar um pouco na fisiologia do sistema grosso, do intestino grosso, funciona mais ou menos assim. Agora eu estou entrando um pouco nas coisas que vocês podem pesquisar na internet de anatomia e fisiologia da medicina ocidental. Eu botei alguns links, tem uns vídeos lá bem interessantes. Basicamente funciona assim. Do intestino delgado vem uma massa líquida quente que deságua no intestino grosso por uma válvula chamada hílio que vem do intestino grosso, secal que é do intestino delgado e o secal que vem para o intestino grosso. Esse primeiro lugar é o que faz parte do colo ascendente que fica no nosso lado direito da barriga, o colo ascendente do intestino grosso. Ali por debaixo fica o apêndice, por enquanto não vamos entrar no apêndice, isso de repente aparece num outro namastê responde. Mas o ponto é que da parte do intestino grosso que sobe até mais ou menos encostar no fígado e vai para o meio da nossa barriga, que é o colo transverso, essa é uma parte muito de absorver água e sais que a gente, digamos assim, precisa de volta. Então, dentro da medicina bioquímica ocidental, basicamente a função do intestino grosso é uma função, digamos assim, grande prestígio, o intestino delgado é muito mais prestigiado na medicina bioquímica. Você, dessa primeira metade do intestino grosso, tem uma que a gente chama de, eu já não lembro mais se é distal ou proximal, mas o ponto é que a parte que está ascendente, transversa, ele está absorvendo muito líquido de uma maneira muito intensa e está absorvendo muito sal. E uma coisa que a medicina ocidental também dá bastante importância é que no intestino grosso, essas bactérias que estão ali são muito responsáveis por fazer com que a gente produza uma quantidade complementar de vitamina K e do complexo B. A história da vitamina B12, que é uma coisa assim que vira e mexe, aparece, tem muita relação com a qualidade das bactérias que estão no teu intestino grosso, porque as vitaminas do complexo B, de uma certa forma, vão ser sintetizadas dentro do nosso organismo por essas bactérias, se elas estão funcionando bem no intestino grosso. Então, não é só uma questão do quanto de vitamina B12 você come, é também uma qualidade da flora do teu intestino grosso. Os passarinhos concordam. Bom, e aí, o que a gente tem? Na parte que ele vai do transverso, que está aqui mais ou menos no centro, para a esquerda, e desce para o colo descendente, ele perde um pouco essa função mais nítida de ficar absorvendo muito líquido, e ele passa a ter uma função mais de preparar o bolo fecal para ser evacuado. Aí ele desce aqui pela esquerda e vira de novo para o centro. Quase que descendo no centro, ele faz um S, que se chama a estrutura sigmoide, justamente por essa estrutura em S, que tem esse nome sigmoide, até que ele entra no reto, aonde ele vai chegar no ânus. Bom, aí, existem algumas questões interessantes que a parte superior do reto vem de uma estrutura embrionária diferente da estrutura embrionária que é a do final, mas o ponto importante dessa consideração é que a parte final do ânus a gente controla muito mais do que a parte superior do esfíncter anal, que a gente tem dois. Aí funciona mais ou menos assim. As fezes vêm vindo pelo colo descendente no lado esquerdo, vira pelo sigmoide e começa a entrar no reto. E ali ela começa a fazer pressão no primeiro setor do reto, que começa a acumular fezes e distender e começar a mandar algumas informações para o teu sistema nervoso central, que na perspectiva do Ayurveda isso é o Apana, se comunicando assim, olha, a gente vai ter que trabalhar aqui para botar essas fezes para fora. E aí, em um determinado momento, essa pressão pode chegar a mais ou menos 120 milímetros de mercúrio, que é mais ou menos naquele 12 por 8, que a gente chama, quando o coração dá a bombeada mais forte, é esse 120 milímetros de mercúrio. Então, o teu intestino fica lá assim, isso é o máximo que, digamos assim, deveria aguentar. O teu intestino grosso está fazendo movimento peristáltico desde lá do colo ascendente para o colo transverso, para o colo descendente, para o sigmoide, para o reto, para fazer uma onda de movimento, de choque, para aquilo sair do teu intestino grosso através do reto e do ânus. Esse primeiro esfíncter anal, ele distende involuntariamente e começa a aumentar a pressão. Quando chega ali nos 100, 120, o corpo está falando socorro, preciso ir no banheiro. E se a gente trava o esfíncter externo nesse momento, que a gente tem mais controle por isso, por qualquer razão que seja, essa volta começa a fazer um estrago imenso no nosso intestino grosso, que vai gerar diverticulose e que, de alguma forma, vai gerar hemorroida também. Mas o ponto todo no Ayurveda é o seguinte, quando o corpo faz esse movimento de fazer pum 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 pra levar as fezes do colão ascendente até o sigmoide de uma maneira intensa pra gente evacuar, a gente deve sempre atender essa necessidade fisiológica fundamental. Ok? Porque senão a gente vai ter todos os tipos de problemas do diverticulite, do hemorroida, do síndrome de Crohn, vai ter um monte de problema que vai nascer principalmente, não só, dessa questão de você não respeitar a tua hora de ir no banheiro. Para o Ayurveda, o Apana, que é essa inteligência, ele faz um esforço energético imenso, você pensa assim, gasta um monte de caloria para fazer essa movimentação das fezes dentro do nosso corpo. E se ela bate no ânus e volta, meu amigo, você vai ter problema, porque a quantidade de força que ele fez por um lado vai bater na parede e vai voltar contra você mesmo, e nisso vai começar a ter um processo de fermentação, isso vai começar a ter um monte de problemas relacionados à tua saúde no intestino grosso. Então, mais uma vez, isso a gente vai estudar mais detalhadamente nesse curso do 24 e 25 de junho lá em São Paulo, vai ser um módulo sobre Apana, tanto numa perspectiva mais introdutória para curiosos, quanto numa perspectiva mais aprofundada para estudiosos, mas isso é o pano de fundo da história do que a gente vai conversar no vídeo que vem, que é de hemorroida e de verticulite, ok? Lembra-se sempre que a gente tem dois esfíncteres no ânus, um que é, digamos assim, interno e que a gente controla muito pouco, a não ser que desenvolva uma capacidade ógica para controlar isso, e um mais externo, que é o que a gente pode segurar, mesmo que o intestino esteja lá bombando de pressão, que nem ele está, digamos assim, tendo um infarto, entre aspas, que é a mesma força que, mais ou menos, o teu coração faz para bombear sangue pelo teu corpo inteiro, teu intestino está fazendo para jogar tuas fedes para fora, e teu ânus externo, por alguma razão na tua cabeça, está falando não, e aí pronto, batata vai ferrar o teu intestino grosso, ok? Muito bem, então agora vamos para o segundo vídeo de hoje, que é especificamente sobre a de verticulite e o hemorroida. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!